Meus amigos, a grande final está lançada e, obviamente, eu vim trazer aqui pra vocês o resultado. Vocês vão poder conferir aqui as primeiras parciais, valendo lembrar que essas parciais não são definitivas, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, tem um movimento antirracismo muito forte a favor da Aline Willey, o que pode fazer ela campeã do programa. Ainda não, ainda ela não tá em primeiro lugar, mas está chegando, está caminhando a passos longos pra deixar a Amanda pra trás, será que isso vai acontecer? A torcida da Amanda é muito forte, é muito engajada. Bom, vamos conferir então as primeiras parciais de um cálculo que é feito exclusivamente por mim e que foi o que mais acertou nesse Big Brother Brasil. Então nós temos aqui, pessoal, a Aline com 30% dos votos, enquanto a Amanda lidera com 51,1% dos votos. A Bruna também tá na briga e está com 18,9%. Bom, tem uma disputa então entre a Amanda e a Aline. Essa galera que vota na Bruna, talvez abra mão de votar nela, vendo que ela não tem chance de ganhar, ou talvez vote mais ainda, porque tem uma torcida muito forte da Bruna. Fato é que neste momento, segundo as minhas parciais, a campeã tem sido a Amandinha. Pode ser que isso mude, pode ser que isso se altere, e é claro, toda e qualquer atualização eu trarei aqui pra vocês. Portanto, continuem ativos, continuem ligados pra vocês não perderem os próximos vídeos. Bom, pessoal, por enquanto é só, então fiquem ligados aqui pra vocês não perderem, tá bom? Continuem ativos aqui na página Fofocando com Mark Avila, ou no canal Mark Avila. Então fiquem ativos aqui pra vocês receberem os próximos vídeos. Amanhã cedo já trarei uma atualização pra vocês. Até uma próxima e tchau!